Hoje, no palco do Sonho e Prosa, Paral Estrela. E aí, gente? Bem, tranquila? Beleza. E aí, gente? Bem, tranquila? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Quem olha não vê Quem olha não vê Muito bem. Eu queria começar conversando com vocês sobre o movimento que vocês fizeram durante a pandemia. De ficar caçando parcerias e fazendo trabalhos online. Vocês fizeram parceria com muita gente, na verdade, né? Fala um pouquinho dessa aventura que foi trabalhar com produção musical durante a pandemia. Cara, inclusive, nós participamos de um Sonho e Prosa online. Online, né? Entre as parcerias. Entre todas as experiências online que tivemos, teve essa do Sonho e Prosa também. Cara, nasceu tudo a partir do Varal Resenha, que era o nosso programa de entrevista, bate-papo, com pessoas sempre ligadas à música, assim. Na verdade, até podia ser de outra área, mais para conversar especificamente, mais sobre música. Já era uma ideia que a gente tinha desde o começo, mas a ideia era fazer presencial, assim. Daí, naquela coisa, a gente tinha se mudado há pouco tempo, todo mundo trancado em casa. A gente resolveu meio que aproveitada, porque estava realmente todo mundo em casa, né? Era muito mais fácil da galera poder falar com a gente também, combinar os horários e tal. E a partir desses bate-papos que rolava uma afinidade com a galera, começamos daí a fazer os convites e propor essas gravações online, que era também nessa, cada um gravando na sua casa. Tipo, teve música que, sei lá, depois de um ano de lançada, foi a primeira vez que a gente foi tocar ela com banda, ensaiar, todo mundo junto. Caramba! E vocês lançaram muita coisa, né? Então, teve bastante produção, teve um álbum que saiu em 2020, que saiu o álbum que vocês fizeram? 2019. Finalzinho, né, 2019. E teve até, por esses contatos das parcerias, que vocês conseguiram encontrar a Mabi? Exatamente. Foi o Lucas Gonçalves, que eu acho que também participou de um som em prosa, né? Online. É, o material autoral dele, a gente fez um som em prosa. Ele é baixista da Maglore, ele participou do Varal Resenha, gravou uma música com a gente, e daí a gente, quando estava nessa transição de vocalista, a gente pediu uma indicação para ele. Ele que apresentou a Mabi para a gente, e daí ela entrou na banda. Até pode falar um pouquinho sobre isso. Como você achou esses loucos aqui? Eu achei esses doidos. Então, eu estava até contando, né, que eu fui tietar o Lucas Gonçalves, porque eu já sou fã da Maglore desde 2012 e tal. E eu vi que ele lançou um álbum solo, né? E aí eu fui atrás de conversar com ele, falar que eu tinha gostado muito do álbum dele. E aí eu falei, ah, eu também sou cantora. Ele, ah, eu vou escutar as suas coisas. Eu tinha alguns videozinhos no Instagram, ele ouviu. E aí ele falou, você quer fazer um projeto comigo, né? Eu tenho essa outra banda, que é a Vitro, e eu queria chamar você para fazer um álbum com a gente, né? Que é um pouco mais para o seu estilo, que eu gosto muito de jazz, né? Eu tenho muita influência do jazz. E aí ele me chamou para esse projeto, e a gente tentou o Proac e tal. Não deu certo. Esse plano ainda está em suspenso. E falei para o Lucas, né? Se você souber de alguma banda, que seja querendo uma cantora e tal, pode me falar. E aí ele, beleza, né? E aí passou um tempinho, ele veio falar comigo, ó, achei uma banda que estava procurando uma cantora e tal. O cara que foi a ponte. É, aí eu fui... Nossa, foi muito engraçado, porque eu fui falar com eles, eu ouvi as músicas dele, vi vídeos da Varal Estrela e tal. E aí quando eu fui mandar mensagem para os meninos, eles estavam, na mesma hora, tipo, mandando mensagem para mim. Já, tipo, um querendo o outro, assim, né? Aí a gente falou, se encontrou, né? Fizemos uns testes, né? Umas músicas juntos. E já deu certo logo de cara, e aí estamos juntos, né? E vocês já gravaram músicas já com a sua voz, já super recente também, né? Sim. A gente já gravou quatro músicas, né? Em que eu estou cantando. É, primeiro, nessas parcerias que a gente estava fazendo, né? A gente tinha feito uma com o Carlinhos Carneiro, da Bedeobaldi, né? Com o Mário, do Rai. Quem mais? E o Pedro Petraco, né? Que é Conseguem Dançar. Aí foi logo que a Mabia entrou na banda, e ela já chegou pondo voz já numa música nova, assim. Então, tipo, aí agora a gente lançou mais três singles novos, né? Muito bem. E eu conheço, na verdade, esse pessoal desde 2014, 2015, né? O som em prosa veio para Curitiba, mas a gente gravava lá em Bauru. E aí aparece a galera de Itapeva lá, né? Com outro projeto, né? O Pink Big Balls. E vocês estão na luta até hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, porque sempre com a música autoral, sei que vocês tocam também covers em outros projetos, mas essa coisa de ir desenvolvendo a capacidade de composição, né? Rodolfo, sempre que ele faz alguma coisa nova, ele manda para mim também, para dar uma olhada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Rodolfo, sobre, assim, meu, é sempre um aprendizado, né? Faz esse comparativo ali, 2014, 2015, para as produções de hoje. Cara, eu acho que é isso, assim, é sempre um aprendizado e as coisas vão melhorando, assim, conforme você tem mais experiência. E eu não digo melhorando, que são coisas melhores ou piores, assim, mas, tipo, a gente vai melhorando ali no processo mesmo, né? Desde a criação até a gravação, até eu finalizar, entregar a música. Mas é, eu acho que é isso, mano. Eu sempre falo que, tipo, tem muita inspiração também, mas é aquela coisa de prática também, sabe? Você vai fazendo e vai ficando cada vez melhor. E a entrada da Mambi agora, também percebi que deu um outro caminhar para a banda, assim, né? Ela falou da influência do jazz, eu fiquei justamente pensando isso quando eu estava ouvindo ela cantando e tal, né? Então, percebe que a banda já deu uma outra caminhada, já para um outro sentido também. E aí é muito legal isso, porque é a mesma banda, né? Mas a galera vai junto, né? Então, constrói junto, assim. Vocês estão sentindo que o caminho, assim, das composições de vocês estão indo mais nessa mistura da música brasileira com o jazz? Como fazem sem pensar a respeito? Então, você tinha até citado o Pink Big Balls, né? Que foi uma das nossas bandas. Era eu, o Tales e o Rodolfo, né? A gente tinha o Pink Big Balls. Então, a gente sempre foi ali do meio do rock, assim, né? Então, quando a gente fez a Varal Estrela com a Thaís Rolim, né? Um abraço para ela até, nossa primeira vocalista. Ela trouxe muito o lance regional de música brasileira. Então, virou essa mistura. Aí, agora com a Mabi, a gente meio que manteve, assim, esse lance brasileiro, rock e tal, mas acrescentou um pouquinho esse lance do blues, do jazz, né? Que ela gosta bastante, né? E aquele álbum de 2019 que vocês fizeram com a Thaís também ficou super legal, assim. Acho que acaba dando uma versatilidade muito bacana, assim, para a banda, né? Porque vocês acabam traçando um caminho, assim, bem plural nas músicas, né? Sim, foi, como eu disse, foi de 2019, né? Finalzinho. E daí a gente veio para São Paulo para trampar. E daí teve a pandemia e tudo mais. Mas estamos firmes agora. E próximos projetos? Tem mais composição para sair? Videoclipes? Vocês gravaram coisa também na pandemia, né? Teve bastante videoclipes, né? O que vocês estão aprontando? A gente tem uma surpresinha aí, já com videoclipe. Está muito legal, a gente está muito ansioso para lançar. Não sei se eu falo aqui o nome. Que é uma surpresa. Spoilerzinho. É uma música que se chama Miguel. Foi composta pelo Rodolfo. Ela fala de uma espera que você tem de alguém chamado Miguel que traga uma notícia, alguma coisa para você que vai mudar a sua vida, né? Então, o Rodolfo se inspirou muito num livro que ele leu sobre o arcanjo Miguel. E quando ele fez a música, ficou, na verdade, ambíguo, assim, quem é Miguel, né? Então, a gente, na letra, fica falando várias vezes que a gente está esperando algo, que o Miguel traga para a gente e tal. E a gente falou, Miguel pode ser qualquer pessoa que vai trazer para você uma coisa, um entregador, qualquer coisa. É uma pessoa, um amigo, um anjo, né? Então, eu acho que é uma das boas surpresas que vão vir aí pela frente. E a gente está bem animado, assim, com essa música que está para sair. É a produção de Miguel, né? Que vai ser nosso próximo single, acho que janeiro ou fevereiro, vai ser comecinho ali do ano. Teve a produção do Rafa Barone, que tocava com a Lineker, né? Ele toca com os Caramelos, né? E é isso aí, né? Foi muito legal. Vai ser uma experiência nova também, vai acrescentar algumas coisinhas novas, assim, na varal, né? O que eu acho legal também é que, assim, nessas parcerias que vocês foram construindo durante a pandemia, né? E acho que muito da cara de pau de vocês também, de ficar cutucando todo mundo, né? Eu acho que saiu muita coisa bacana, assim. E aí, eu acho muito interessante, às vezes, as pessoas não conhecem, assim, a área mais underground da música, tem muita parceria, tem muita gente bacana e tem muita colaboração, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, porque é um pouco da cara, é um pouco, assim, eu vencer um pouco, às vezes, até um certo receio ali, será que está bom o material? E manda para um, manda para outro, vamos fazer um negócio junto, tal? Eu acho que não tem outro jeito de fazer música sem ajuda de todo mundo, né? A gente estava até falando sobre isso esses dias, que nós somos uma classe, é classe de artistas, né? Classe artística, a gente sabe os perrengues que a gente passa e tal, então, a gente conta com a ajuda das pessoas e a gente também se disponibiliza a ajudar as pessoas como a gente pode, né? Então, infelizmente, a gente passou nos últimos anos por ataques à cultura e tal, e então, ficou mais gritante, assim, essa necessidade da gente estar junto e se ajudar, né? De dar as caras, de aparecer nos lugares. Eu tenho falado para os meninos que eu tenho aparecido em várias jams que tem rolado em São Paulo, e eu sou assim, eu dou as caras, posso cantar uma música, tal? Às vezes, apresento música autoral nossa, assim, né? Nas jams e vira uma coisa completamente nova, então, eu tenho dado as caras, assim, e tenho conhecido muita gente, muita gente que quer criar comigo, com os meninos também, e não tem outro jeito, né? Tem que ser assim. Cara, eu acho que é isso mesmo, sim, até acho que uma das grandes coisas que a música proporciona são esses encontros, assim, mano, é a grande... Para mim, assim, é um dos grandes acontecimentos que ocorrem. Muito bem. Gente, valeu demais a participação, vocês terem vindo de São Paulo para cá, né? Vão tocar também por aqui, né? Então, aproveitar para conferir o show de vocês. Mas valeu demais, assim, fico na expectativa desse material que vai sair em breve aí. Muito bom. Valeu mesmo, mano. A gente que agradece, hein? Que agradecemos, esperamos voltar aí com músicas novas também. Certeza. Entre quatro paredes Podemos nos despedir As paredes não falam Nem conseguem ouvir Em foto do montano Feio o seu amor Dentro de casa Cantando Sonho de amor Tua voz É a flor da gruta Cresce na sombra Sem nenhuma escuta De beleza Única e oculta Daqui de fora Ninguém ouve a sua dor Esses planos Esses encantos Porque por favor E adiv skype É a flor da súa É a flor da súa This is a young woman She found a white man I thought she'd burn a moon We'll be staying home Let's talk about that while we're still just living for the eminence Beleza escondida em latência Tua voz é a flor da gruta Cresce na sombra Sem nenhuma escuta De beleza única e oculta Aqui de fora ninguém ouve a sua dor Esses planos Ah, ah, ah Shadow I can Ah, but it's in front of the hood Esses planos Esses in front of the hood Shadow I can Ah, but it's in front of the hood Ah, ah, ah Shadow I can Ah, it's in front of the hood Uh, 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 uh . . . . Obrigado.